Hora do evento principal. A fama subiu a sua cabeça e achou muito espaço lá dentro. A festa começou! Me faça rir, bobo da corte, e talvez eu poupe a sua vida. Você ganhou uma entrada para um espetáculo. Prefiro um duelo de perspicácia, mas você está em desvantagem. Ah, o doce aroma da ciência. Que nerd! Autógrafo só depois da luta, garoto. Meu autógrafo vai pra quem, amigo? Que comecem os jogos! Quem nunca fecha a boca, perde os dentes! A festa começou! Acho que prefiro o palhaço ao carniceiro. Meu lindo rostinho. Fique quieto. Pela minha honra, você deve morrer. Mundiê, uma espada? Meu lindo rostinho. É ele o Tinha Vans? Aposto que eu mato mais. Quero só ver. É o melhor trabalho do mundo. Até que enfim posso calar a sua boca. Você gosta de vê-los sangrando? Por que você é sempre esquisito, cara? Eu luto por aqueles que não podem. Foi mal. É o quê, hein? Pelo rei e pela nação. Se liga, galera. É o Capitão Mala. Vai sim. For... Sem plateia. Você cai sozinho. Vai o machado aí? Escudo de brau muito pesado pra você. Regras são feitas pra serem quebradas. Igual prédios. Ou pessoas. Você devia piscar às vezes. Tanta dor. Só por diversão? Eu sou a maior atração desse rolê. Nunca se esqueça pelo que luta, irmão. É Noxus isso? Força aquilo? A guerra não é um jogo, irmão. Ah, acabou a festa. Reportando? Que p*** é essa? Ei, Draven. Mamãe mandou dizer que você é adotado. Ninguém será poupado da carnificina, irmão. Nem mesmo você. Você grita e atira machetes? Que singular. Acho seu trabalho muito, muito óbvio. Eu conheço seu tipo, Draven. É daqueles que precisam compensar a falta de alguma coisa.